Vamos voltar no tempo César Filho e Celso Portioli, dois monstros do jornalismo! Que delícia! Ah não! Ah não! Vou entrar na fila aqui. Isso é caso antigo. Mas vou ficar na fila. Na fila. Você quer um dela, né? Ai que bom, pode ser mais um? Foi o primeiro. César e Celso já riram muito na Disney. Vocês estão preparados? Estou preparadíssimo. Então vamos para a bancada. Vamos para a bancada. Vamos nós! Ladies first. Ai que delícia, não? Bom, eu peço concentração total para vocês, meninos lindos, porque este é o momento mais solene de todo o programa. A responsabilidade é enorme, por isso eu peço ao meu diretor. Roda a vinheta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Começa agora o Jornal da Hebe. Uma edição especial. A três. Vamos à primeira manchete da noite. Ovos grandes deixam galinhas nervosas. Segundo a Associação Britânica de Criadores de Galinhas, o desejo dos consumidores por ovos cada vez maiores está acabando com a saúde das penosas. Tom Vezem, presidente da associação, diz que os ovos muito grandes causam dor quando saem. E acabam dando crises de stress nas galinhas. Por isso, para pôr ordem no galinheiro, vamos comprar ovos menores. E dizem que faz mal comer ovo. Faz mal é botar ovo. Bengala Fu é a nova arte marcial. Se você acha que todo velhinho de bengala é frágil e vulnerável, cuidado. Na verdade, ele pode estar usando uma arma mortal. Pelo menos é o que diz o fundador do bengala Fu, Mark Shuey. Que desenvolveu uma técnica de autodefesa que está deixando o pessoal da terceira idade, que não sou eu, mais confiante. Vamos ver imagens? Olha lá. Uia! Opa! Manda ver. Opa! Vê seu contrário. Viu só? Ó, ó. A mãe do Jack Chan. Você sabe por que surgiu esse nome? Você perguntou, nunca tinha ouvido esse nome, né? É, porque a pessoa vê o velhinho de bengala e fala assim, bengala Fu. Pônei de pernas curtas dá prejuízo gigante. Um pequeno pônei que vive em Southampton, na Inglaterra, nasceu com as pernas tão curtas que as pessoas pensam que ele está atolado nas margens do rio, onde vai beber água e acabam chamando os bombeiros para ajudá-lo. O que seria um ato de caridade virou um rombo nos cofres públicos, já que a conta dos atendimentos chegou a mais de 26 mil reais. Apesar das perninhas curtas, isso não é uma mentira. Prefeito maluco... Não, pera aí, eu não terminei. Desculpa, desculpa, desculpa. Nós mostramos a imagem para você ver que nós não estamos mentindo nem inventando, né? É verdade. Agora você pode falar. Com licença. Prefeito maluco causa revolta entre os russos. O prefeito da cidade russa de Kiev, Leonid... Agora vou me estrepar. Leonid Chernovetsky. Opa, olha aí, ó. De primeira, hein? Russa, é. Está sendo chamado de maluco pela população, depois de fazer coisas bem estranhas, por exemplo, como aprovar a construção de uma escultura gigante de uma... Eu não sei porque... Hoje só estão falando de galinha e de vaca. É minha homenagem, né? Não, não tem nada a ver. Daqui a pouco você vai conhecer o touro. Já, já você vai conhecer o touro. Estou esperando, estou esperando. Você vai ver. A vaca voadora para pedir para os cidadãos trocarem suas casas por... Hum, que delícia. Por caviar com abacaxi. Mas para provar que não é doido, o prefeito deu uma entrevista e posou para fotos vestindo só uma sunga. Oba. Vamos ver. Vamos. Olha lá. Não é que ele colocou o ovo da galinha grande lá dentro? A doença da vaca louca agora começou a atacar os touros. Touro louco. É o que a Hebe vai conhecer agora. Bob? Só para você. Opa. A gente, pena não poder mostrá-la. A gente é lindo. Segunda... Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. No intervalo eu mostro. No mar eu não posso, porque o programa é muito cedo. Cala a boca! Baixa isso. Mais tarde a gente se fala. Bob Dylan. Bob Dylan acusado de espalhar fedor em Malibu. Um banheiro químico que é usado pelos funcionários da casa do cantor está empesteando todo o bairro. A vizinha Cindy Eminger diz que é a mais prejudicada, já que o banheiro fica bem ao lado da sua casa. E quando a brisa do mar sopra, traz junto o mau cheiro. Ela já tentou desviar o fedor usando cinco ventiladores industriais. Mas de nada adiantou. A brisa do mar de Boston, deve ser. É uma coisa assim. Eles como... Oi, Bobby. Como você está? Eu estou bem. Obrigada. Ô, Ebi, não está na notícia, mas a vizinha disse o seguinte. Que é bom ele encomendar a alma, porque o corpo já... E não é ele que tem a canção. Dizem que o cheiro do Bob Dylan está blowing in the wind. Ele é assim mesmo, Chitida? Não faço a menor ideia, nem tenho essa vontade também de conhecer depois disso. Você está falando com tanta... Não, não, é que a gente é bem informado, né? É que ele já usou o banheirinho do Bob Dylan. Mulheres dão mais emoção ao trânsito. Temos imagens exclusivas que comprovam que as mulheres realmente tornam a experiência de dirigir algo realmente emocionante. Vamos ver as imagens. São nós. Olha lá. Tem um cronômetro lá, ó. Olha o reloginho ali, ó. 14 segundos. 15, olha lá. Olha! 3 minutos e 20 já. Para fazer bem feito. É. Claro. Aqui vamos. Opa! E o cara está esperando, olha lá. Não deu de ré, vai tentar de frente. Agora mudou de 10. Opa! 4 minutos, olha lá. O cara ficou nervoso, olha lá. Dá licença. Deixa que eu estaciono para a senhora. Não achei graça nenhuma nessa risada de vocês, viu? Olha só. Como que a mulher consegue fazer isso? Dá uma olhadinha. Vai colocar o carro na garagem. Já abriram o portão para ela. Abriu o portão para ela. Opa! Que beleza! Opa! Olha lá! Também não achei graça. É uma maneira boa de empilhar o carro. Vamos só botar um em cima do outro agora. Onde é que está a graça? É, também não achei graça. Você achou? Nenhuma. E por falar em Disney, atenção que temos uma última notícia. O que foi? O que foi? Depois da visita de Abby Camargo, a Disney nunca mais será a mesma. Mickey acabou de anunciar que vai pedir o divórcio a Minnie, porque seu sonho é se casar com Abby. Aê! Olha lá! Olha lá! Este foi o Jornal da Abby. Com as notícias mais interessantes e menos relevantes. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Não, isso não pode pôr no ar. Eu estava falando só com o Dintore. Só... Vai começar o leilão, velho. Então, muito obrigado a esses dois homens maravilhosos, César Filho e Celso Portioli. Porque, às vezes, eu troco o nome de vocês, né? Pode, não tem problema. Não tem problema. Nenhum. Vocês são muito amigos e não ficam ofendidos. Jamais. Claro que não. Vou trocar meu nome com Portioli. Então, Celso, boa noite. Muito obrigada. Boa noite. César, um grande beijo. Palmas para eles! Calma, gente! Vamos voltar no tempo!